Crucifica! 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 É inocente! É inocente! Silêncio! Querem me forçar a condenar um inocente à morte? Se quiserem, crucifiquem-no vocês! Senhor Pilatos, para de criar problemas para si. Você pretende libertar alguém que se opõe a César? Cidadãos, devo crucificar o rei de vocês? Não temos rei, somente César! Povo de Jerusalém, acalmem-se! Queremos que todos celebre a Báscoa em paz e que todos os peregrinos se sintam bem aqui. Saia que o exército romano está preparado para prevenir qualquer problema. De acordo com os costumes da Báscoa, libertarei um prisioneiro à escolha de vocês. Dois deles são bem conhecidos. Tragam-me Barrabás! Quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? Barrabás! 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 Barrabás!